Estou de volta para a gravação do sétimo vídeo de 40 da Saga do Rio de Janeiro. 800 questões gratuitas para garantir a sua aprovação. Vamos lá? Hoje eu vou resolver da questão 121 até a questão 140. E buscando fazer você gabaritar o direito constitucional, eu vou responder hoje 20 questões de direito constitucional. Ontem eu resolvi 20 de constitucional, hoje mais 20. São 40 questões consecutivas para arrebentar com o examinador. Vamos lá, queridão? Vamos lá? Só questão de prova, só questão de prova para aumentar o nível aí do seu conteúdo para você ser aprovado. Queridão, olha só, vamos lá. Primeira questão cobrada na prova da ANTAC feita pelo SESP. Se liga no movimento. O direito fundamental à razoável duração do processo só pode ser exigido no âmbito judicial. E aí? Se foi rápido, volta o vídeo aí. Questão falsa. Senhores, direito fundamental à razoável duração do processo, ele vale tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo. Isso está lá no artigo 5º, inciso 78. Esse inciso, diga de passagem, que foi inserido pela emenda constitucional nº 45 de 2004. Perfeito? Se ligou? Então vamos embora para a nossa questão 122 de 800. Olha só, questão do SESP e SUFRAMA. Caso José, servidor público, responda a processo administrativo disciplinar, deverá ser assegurado a ele o contraditório e a ampla defesa, conforme garantia expressa na Constituição Federal. Questão verdadeira ou falsa? Responde aí. Dá pausa no vídeo para você pensar. Questão verdadeira. É lógico, querido, olha só. Caso José, servidor público, responda a processo administrativo disciplinar, ele tem contraditório, ele tem ampla defesa? Sem dúvida, isso está no artigo 5º da Constituição Federal. A garantia do contraditório é a garantia da ampla defesa. Lembra do contraditório? Que é o direito de você dizer o contrário do que está sendo dito a seu respeito. Lembra da ampla defesa que, segundo Alexandre de Moraes, é o direito de você invocar todas as provas em direito de admitidas para provar a sua inocência? Perfeito? Tudo isso é garantido ao cara, tanto no âmbito judicial como no âmbito administrativo. Muitas vezes no âmbito administrativo isso é diminuído, mas, teoricamente, tem que ser aplicado. Ok? Se ligou? Então vamos lá. Queridão, vamos agora para a nossa questão 123 de 800. Questão 123, questão que envolve teste psicotécnico cobrado na prova de polícia legislativa para a Câmara dos Deputados. Olha só. Prescinde, prescinde de previsão legal a exigência de aprovação em exame psicotécnico para habilitação de candidato a cargo público. E aí? Questão verdadeira ou falsa? Prescinde de previsão legal a exigência de aprovação em exame psicotécnico para habilitação de candidato a cargo público. Questão? E aí? Falsa. Porque, gente, prescinde significa dispensa. Então, ele está dizendo que é possível cobrar o exame psicotécnico em um concurso, mesmo que não haja previsão em lei. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Para que o teste psicotécnico, por exemplo, seja uma exigência válida no concurso de cartório, tem que estar previsto em lei. Se não tiver previsto em lei, sem dúvida alguma, a exigência é inconstitucional. Perfeito? Tranquilão, querido? Aliás, em relação a teste psicotécnico, ele só será válido se ele passar por quatro funis. Se liga. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o teste psicotécnico só será válido se ele preencher os seguintes requisitos. Olha só. Vai anotando aí. Segundo o STF, o teste psicotécnico deve estar previsto em lei e não apenas no edital. Súmula vinculante 44. Anote aí. Beleza? Deve estar previsto em lei e não apenas no edital. Súmula vinculante 44. Segunda coisa. Segundo o STF, o teste psicotécnico deve ser compatível com as atribuições do cargo. Deve ser compatível com as atribuições do cargo. Agravo de instrumento 456-086 em agravo de instrumento e agravo regimental Bahia. Perfeito? Ó, terceiro requisito para o teste psicotécnico ser válido. Segundo o STF, o teste psicotécnico deve ser pautado por critérios objetivos e cientificamente comprovados. Por critérios objetivos e cientificamente comprovados. Agravo de instrumento 529-219, Rio Grande do Sul. Agravo de instrumento em agravo regimental. Perfeito? Se ligou? E por fim, segundo o STF, o teste psicotécnico deve possibilitar recurso na via administrativa. Ok? Deve possibilitar recurso na via administrativa. Agravo de instrumento 660-840 em agravo regimental Roraima. Anotou aí? Esses são os quatro requisitos para o teste psicotécnico ser válido. Eu não vou aprofundar nesse tema porque eu vou gravar um vídeo dentro da saga da segunda fase como possível questão teórica, ok? Então, coloquei a justificativa, vou deixar anotadinho aí. Queridão, questão agora, 124 de 800. Essa questão 123 ficou falsa. Questão 124, olha só. Concurso para FUB-CESP. Cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representa, inclusive no que diz respeito a questões administrativas. Questão verdadeira ou falsa? E aí, dá pausa no vídeo? Queridão, questão verdadeira nos termos do artigo 8º da Constituição Federal. Sem dúvida, cabe ao sindicato fazer a defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais da categoria. Seja no âmbito judicial, seja no âmbito administrativo. Perfeito? Se ligou? Tudo bem. Vamos agora para a questão 125 de 800. Questão também do CESP, questão FUB. Olha só. É questão 2015. A realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menor de 18 anos de idade é permitida, desde que o empregador pague a esse trabalhador adicional pecuniário. Questão falsa. Não vamos nem perder tempo com isso, né gente? Lógico que é falsa. Trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menor de 18 anos de idade é totalmente proibido. Ok? Totalmente proibido. Queridão, lembre lá. Menor de 14 anos o cara tem que ficar vagabundando. Não pode trabalhar de nada. Ok? Você sabe que isso não é verdade, né? Eu sou de Brasília a vida toda. Agora moro na Bahia e vejo um exemplo muito interessante aqui na Bahia de crianças trabalhando desde cedo. Isso é muito bom e eu não acho ruim. E tá longe de ser trabalho escravo. Na verdade, as crianças estão aprendendo a virar verdadeiros homens. Olha só, queridão. Então, mas assim, teoricamente, teoricamente, só pra brincar. O cara tem até 14 anos, o moleque fica jogando Pokémon, o cara brincando de quê, Paulinho? De Minecraft, né? O que mais? Meu filho tá ali assistindo. O que você tá assistindo aí, Paulo? Minecraft. Pronto. Nossa. Que descoberto. Assistindo Minecraft. Beleza. Aí, ó. 14 anos. Batidos 14 anos, ele já pode trabalhar na condição de aprendiz. Beleza? Show de bola? Aí, fez 16 anos, fez 16 anos, aí você sabe, ele pode qualquer trabalho que não seja noturno, perigoso ou insalubre e acrescente-se aí também no trabalho penoso, é proibido. Agora, depois dos 8 anos, você sabe, aí senta o chinelo e vai trabalhar, meu filho. Ok? Vamos lá. Questão 126. Questão 126. Olha só. Deixa eu só ver se eu contabilizo aí corretamente. 123, 124, 125. Pronto. 125, vamos então para a nossa 126. Queridão, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas a brasileiros natos e naturalizados que preencham os requisitos estabelecidos em lei. E aí, fala pra mim. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas a brasileiros natos e naturalizados que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Questão falsa. Querido, estrangeiro também pode acessar cargos públicos? Pode, nas hipóteses previstas na lei. Artigo 37 da Constituição Federal. Tome cuidado com isso, hein? Estrangeiro não tem a mesma acessibilidade que o brasileiro nato ou naturalizado. Mas ele pode acessar a questão não abriu a exceção. Então, por isso que ficou errado. Queridão, vamos agora para a questão número 127. Olha só. Questão 127. Deixa eu separá-la aqui. Pronto. Questão 127. Os partidos políticos adquirem provas CESP e ANTAC. Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica mediante o registro de seus estatutos no TSE. E aí? Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica mediante registro dos seus estatutos no TSE. Questão verdadeira ou falsa? E aí? Questão falsa. Falsa. Na verdade, os partidos políticos adquirem personalidade jurídica quando eles registram o respectivo estatuto no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no RCPJ, especificamente de Brasília, em atendimento à Lei nº 9.096, de 1995. Queridão, o partido político está sujeito a duplo registro. Ele tem que ser registrado no RCPJ para adquirir personalidade jurídica e após adquirir personalidade jurídica é que ele é registrado no TSE para fins de recebimento de várias vantagens. Perfeito? Então, partido político, duplo registro, mas o primeiro é no RCPJ. É lá no RCPJ que ele ganha personalidade jurídica. Beleza? Então é isso aí, queridão. Olha só. Questão 128. Olha só. Não são alistáveis como eleitores nem os estrangeiros nem os militares. Questão verdadeira ou falsa? Não são alistáveis como eleitores, ou seja, não pode tirar tido de eleitor nem estrangeiro nem militar. Questão falsa. Querido, estrangeiro, a princípio, realmente, ele não pode tirar tido de eleitor. Mas cuidado, hein? Se disser assim, em nenhuma hipótese um estrangeiro pode tirar tido de eleitor. Questão falsa. Porque o português é equiparado, mesmo sendo estrangeiro, pode tirar tido de eleitor. Mas assim, se o cara não entrar nessa especificidade, realmente, o estrangeiro, ele não pode tirar tido de eleitor. E ele falou, nem os militares. Ó, gente, a regra é que o militar possa votar. O único militar que não pode votar é aquele que está no período de conscrição. É o conscrito, que é aquele que está no período obrigatório. Você sabe que 99% dos militares não estão nessa situação. Então a regra é que eles possam votar. Por isso, a questão ficou falsa. Pois ela diz que não são alistáveis nem os estrangeiros, nem os militares. Os militares são plenamente alistáveis, comportando apenas uma exceção. Ok? E vamos embora. Questão número 129. Olha só. Questão 129 é a seguinte. Em respeito à autonomia, em respeito, prova do SESP e TRE do Goiás, em 2015. Em respeito à autonomia dos entes da federação, a Constituição Federal autoriza a criação de partido político estadual, desde que seja feito o devido registro dos estatutos do partido no TRE correspondente do prazo legal. E aí? Em respeito à autonomia dos entes federativos, a Constituição autoriza a criação de partido político estadual? De jeito nenhum, pessoal. Partido político, artigo 17. Tem que ter sempre caráter nacional. Sempre. Em qualquer situação. Perfeito? Então, questão falsa. E lógico que o registro também não é feito no TRE. O registro é feito no TSE após o nascimento no RCPJ, como eu já disse no vídeo de hoje. Perfeito? Vamos embora. Questão 130. 129, agora 130. Questão agora envolvendo organização do Estado. A Constituição Federal autoriza a divisão do território em municípios. E aí? Fala pra mim. A Constituição autoriza a divisão do território em municípios? Verdadeira ou falsa essa questão? Questão verdadeira. Cuidado! O Distrito Federal, onde eu nasci, local que amo. Querido, o DF sim, não pode ser dividido em municípios. O DF está dividido em regiões administrativas, que não possuem, que não discutam da autonomia política de um município. O DF não pode ser dividido em municípios. Mas o território, pega aí o artigo 33, que você vai perceber. Ele pode sim, caso criado, o território pode sim ser dividido em municípios. Beleza? Então vamos embora. Questão, essa foi a 130, vamos agora para a questão de número 131. Questão 131, também cobrada no concurso de TRE do Goiás, SESP. É competência privativa da União legislar acerca do direito eleitoral. E aí? É competência privativa da União legislar acerca do direito eleitoral. Questão verdadeira. E querido, eu não gasto 5 segundos para acertar uma questão dessa e nem os alunos que assistiram o meu vídeo da Anitta. Queridão, em algum local desse vídeo ou aqui na descrição, procure aí. Eu vou pedir para a minha equipe colocar para você o vídeo onde eu, em apenas 10 minutos, faço você memorizar 40, as 40 competências concorrentes. E para você não confundir nunca mais com a competência privativa. Você sabe que a União tem uma competência privativa no artigo 22. Ela tem 80 competências lá. E ela tem uma competência em concorrência com os estados e o DF no artigo 24. Então, ao todo, são 120 competências. 40 no 24, 80 no 22. Queridão, há quase 10 anos no Distrito Federal, eu descobri uma forma de, com apenas 10 minutos, fazer os meus alunos acertarem sempre. Então, assiste esse vídeo porque ele vai fazer diferença na sua vida, ok? Já está com mais de 4 mil visualizações em apenas alguns meses. Perfeito? Corre aí e assiste. Eu não vou explicar agora, não. Queridão, então é competência privativa da União legislar acerca do direito eleitoral. Questão verdadeira. Está lá no artigo 22, esse zoom, diga-se de passagem. Ó, questão 131 foi essa, agora 132. Compete a União, aos estados e ao DF, legislar concorrentemente sobre o direito eleitoral. E no âmbito dessa competência concorrente, e no âmbito dessa legislação concorrente, a competência da União está limitada ao estabelecimento de normas gerais. Questão falsa. Mais uma vez, eu vou rápido aqui, porque quando você assistir o vídeo da Anitta, você vai perceber que isso aqui é mole para você. Porque ele começou com a premissa errada. Veja, compete a União, aos estados e ao DF, legislar concorrentemente sobre o direito eleitoral. Negativo. Direito eleitoral é competência privativa da União. Competência privativa e não concorrente. Perfeito? Concorrente é penitenciário, urbanístico, tributário, econômico, financeiro, orçamento e outras coisitas mais. Assiste o vídeo que você vai perceber porque eu estou indo mais rápido aqui. Questão 132, vamos para 133 agora. Ora, questão 133 é a seguinte, caiu na prova de consultor para o Tribunal de Contas do DF 2014, CESP. Ó, a edição de normas gerais sobre licitações e contratos administrativos em todas as modalidades é competência privativa da União. E aí, questão verdadeira. Querido, mais uma vez, super tranquilo para você acertar se você tiver visto o vídeo da Anitta. Assiste aí que você vai gostar. E para quem for fazer o meu aulão de véspera no Rio de Janeiro, que vai ser dia 20 de maio, ó, eu vou contar essa história lá para você. Você vai gostar. Queridão, ó, ó, se liga. A partir de amanhã, as vagas, as matrículas estarão abertas para o aulão do Rio de Janeiro. Meu amigão, somente 50 vagas. Provavelmente, em menos de uma semana, as vagas estarão esgotadas e se não esgotarem nos primeiros dias. Então, corre. Mesmo que você estiver vendo esse vídeo, sei lá, duas semanas depois, três semanas, sei lá, chama aí no zap. 61-8603-4545. Quem sabe eu tenha conseguido alguma vaga aí, eu consiga alguma vaga para você, ok? Mas está avisado aí para vocês. Queridão, chama no zap para você garantir. Vamos então aqui, ó. Então, essa questão, querido, essa questão está correta. Está correta. Agora, cuidado, hein? Direito administrativo é matéria, é competência privativa de cada ente. Cada um cria o seu. Não é nem privativo da União, nem privativo, nem concorrente. É privativo de cada um. União fala privativamente sobre direito administrativo, município também, DF também, Estado também. Agora, especificamente, sobre a edição de normas gerais, sobre licitações e contratos administrativos, até quando vira bagunça, aí a competência é privativa da União, só para colocar ordem na casa, se é que você não entende. Perfeito? Questão 134. 134. Será constitucional lei estadual que obrigue a instalação de cinto de segurança em veículos de transporte coletivo? Questão falsa. Gente, veja, legislar sobre instalação de cinto de segurança é o mesmo que legislar sobre trânsito. E legislar sobre trânsito é competência privativa da União, por isso essa lei seria inconstitucional e não constitucional. Perfeito? Se ligou? Vamos embora. Questão agora, 135. No âmbito da competência privativa da União, lei complementar poderá autorizar Estados e os municípios a legislar sobre questões específicas de comércio exterior. Questão verdadeira ou falsa? Dá pausa no vídeo, volta ele aí para você escutar de novo. E aí? Questão falsa. Senhores, a União tem uma competência que é a privativa lá no artigo 22. Lá no artigo 22 a União tem cerca de 80 competências. Aquelas competências são privativas da União. A União faz tanto normas gerais como específicas, tá? Perfeito? Agora tem um detalhe. Segundo o parágrafo único do artigo 22, caso a União queira, ela pode delegar por meio de lei complementar essa competência. Só que ela só pode delegar para Estados e Distrito Federal. Então, município, em nenhuma hipótese, pode receber aquela delegação. Só que quem pode é Estado e DF. E na questão, ele falou sobre município, ok? E lembre-se que ela pode delegar, mas ela não pode delegar genericamente. Ela tem que escolher um ponto específico daquelas matérias do artigo 22 para que ela possa fazer a delegação. Exemplo. Direito penal está no artigo 22. Ela não pode dizer, ficam os Estados autorizados a legislarem sobre direito penal. Não, não pode. Ela tem que escolher um ponto específico do direito penal. Exemplo. Ficam os Estados autorizados a legislarem sobre homicídio. Porque homicídio é uma questão específica dentro do direito penal. Se ligou? Ela pode delegar, mas não pode ser de forma genérica. Tem que ser por meio de lei complementar. Isso alcança Estados e Distrito Federal. Simbora! Vamos lá, queridão. Questão agora, 135 foi agora. 136. Olha só. Compete a União, aos Estados e ao DF e aos municípios, legislar concorrentemente sobre direito penitenciário. Caber na União apenas o estabelecimento de normas gerais. E aí? Questão verdadeira ou falsa? Gente, ó. Dá pausa no vídeo aí, porque eu já vou acelerar. Direito penitenciário é matéria concorrente. Só que tem um detalhe. Dentro da competência concorrente, não tem município. Ele falou, compete a União, aos Estados e ao DF e aos municípios. Está errado. Compete a União, Estados e DF. Município não está na parada para legislar sobre direito penitenciário. Por isso, a questão ficou falsa. Beleza? Vamos embora. Questão agora, 100... Essa foi a 136. Não sei se eu falei errado aí. Vamos para 137. 137. Ó, questão do CESP, prova para procurador do Estado da Bahia. Da Bahia, meu rei. Olha só. Compete exclusivamente à União legislar sobre direito financeiro. Compete exclusivamente à União legislar sobre direito financeiro. Questão falsa. Falsa porque direito financeiro é competência concorrente. Então, União, Estados e Distrito Federal é que vão legislar sobre esse assunto. Perfeito? Essa foi a 137. 138 de 800. Querido, cabe aos municípios explorar os serviços locais de gás canalizado. Cabe aos municípios explorar os serviços locais de gás canalizado. Querido, texto seco lá no artigo 25, tá? Questão falsa. Não cabe ao município, cabe ao Estado explorar serviço local de gás canalizado. E certamente o legislador colocou essa competência expressamente, porque senão o entendimento seria que, de fato, seria o município a ter competência sobre esse assunto. Mas a Constituição, categoricamente, deu aos Estados a competência para explorar serviço local de gás canalizado. Ok? Vamos lá. 138. Vamos para 139 agora. Os Estados têm competência para criar, organizar e suprimir distritos. Prova de Procurador da Bahia. E aí? Os Estados têm competência para criar, organizar e suprimir distritos. Questão falsa. Quem tem essa competência é o município. Abre aí o artigo 30. Abre aí o artigo 30 da Constituição Federal. Não é competência do Estado, é competência do município. Beleza? Então, para a gente fechar, o vídeo de hoje, questão 140. Questão 140. Lei distrital que submeta as desapropriações no âmbito do Distrito Federal. A aprovação prévia da Câmara, a aprovação prévia da Câmara Legislativa, será inconstitucional. Pois, além de violar o princípio da separação dos poderes, invadirá a competência legislativa da União. E aí, queridão, fala para mim. Uma lei lá do Distrito Federal, uma lei do DF, que submeta as desapropriações no âmbito do DF, a aprovação prévia da Câmara, será inconstitucional? Porque vai ferir tanto o princípio da separação dos poderes, como vai invadir a competência legislativa privativa da União? Então, perfeito. Questão verdadeiríssima. Senhores, desapropriação está lá no artigo 22. Já falei, você tem que ver a história da Anitta. Desapropriação está no artigo 22. É competência privativa da União. Competência privativa da União. Ok? Querido, se liga. Se é competência privativa da União, o DF não pode falar sobre isso. E, além disso, estabelecer que, para desapropriar, seria necessária a autorização da Câmara, feriria, sim, o princípio da separação dos poderes. Por isso, a questão ficou correta. Se ligou no movimento, queridão? Então, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, mas você não pode sair daí sem uma dica motivacional. Ok? E aí, você está preparado? Querido, a dica de hoje é rápida. Ela vem de Henry Ford. Henry Ford. Ninguém menos do que ele. Um homem mais rico de sua época. Se você pensa que pode ou que não pode, de qualquer forma, você está certo. Se você pensa que pode passar no concurso do Rio, você está certo. Se você pensa que não pode, você está certo. Se você pensa que o seu cartório pode dar dinheiro, você está certo. Se você pensa que o seu cartório é uma merda que não pode dar dinheiro, você está certo. Se você pensa que o seu casamento pode dar certo, você está certo. Se você pensa que ele vai dar errado, você está certo. Ei, se você pensa que você vai vencer na vida, você está certo. Se você pensa que você não vai, você está certo. Você está percebendo isso. Queridão, ei, deixa eu falar uma coisa para você. Quem decide é você. Creia, acredite e você vai fazer acontecer. É como disse Henry Ford, se você pensa que está certo, se você pensa que pode, você está certo. Se você pensa que não pode, você também está certo. A escolha é sua. Beijo no coração, tamo junto, ó, queridão. Dia 20 de maio, eu espero encontrar com você no Alon do Rio de Janeiro. Ó, o hotel é muito fera, hein? Do lado do aeroporto. Beijo no coração, tamo junto. Vamos!